Veja agora no AGU Brasil os impactos das novas regras do Código de Processo Civil no andamento do julgamento de ações. O novo CPC simplifica processos e pretende dar mais agilidade à justiça. Que mudanças afetam diretamente a advocacia pública? E por que o novo CPC é considerado um avanço? O AGU Brasil está no ar. Fique conosco. Olá, bem-vindo. Este é o AGU Brasil. Um programa produzido pela Assessoria de Comunicação, da Advocacia Geral da União. O novo Código de Processo Civil pretende dar mais agilidade ao julgamento de ações na justiça. São processos mais simples, menos recursos e até a possibilidade de resolver várias ações com uma só decisão. A reforma foi construída ao longo dos últimos anos e teve a participação da sociedade, de membros do Judiciário e da Academia. O repórter Rafael Bruno lembra como se chegou até a construção do texto do novo CPC. Vamos acompanhar. A lei que atualmente regulamenta o processo judicial civil brasileiro data de 1973, quando o país vivia sob o regime militar. O Código de Processo Civil, conhecido pela sigla CPC, contém todas as normas relacionadas aos processos judiciais de natureza civil. Ele define os prazos, recursos e a forma como os juízes e as partes devem proceder no curso de uma ação. Desde 1973, o CPC passou por três revisões. A mais profunda resultou no novo Código de Processo Civil, sancionado em março pela presidenta Dilma Rousseff. Amplo direito de defesa, duração razoável dos processos, eficácia na aplicação das sentenças, ampliação dos efeitos das sentenças aos que lutam por direitos idênticos. São qualidades inquestionáveis do novo Código. A elaboração do anteprojeto do novo Código começou ainda em 2009, quando foi criada uma comissão de juristas responsável pelo texto. Esse grupo, presidido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, construiu o novo CPC com a participação da sociedade em mais de 100 audiências públicas. Foram recebidos mais de 80 mil e-mails e 200 livros com sugestões. Esse, sem dúvida alguma, é o código mais democrático de todos os segmentos jurídicos. A advocacia pública participou ativamente da elaboração do novo texto. Um grupo de trabalho criado pela AGU acompanhou todo o processo. Foram quase cinco anos de dezenas de reuniões entre representantes da instituição, parlamentares e juristas. Ao final, praticamente todas as sugestões feitas pela equipe foram acolhidas. O trabalho resultou no texto base do Projeto de Lei 166 de 2010. O novo Código de Processo Civil, aprovado em dezembro, preserva e aperfeiçoa muitas prerrogativas fundamentais para a advocacia pública e a defesa judicial da União. O texto traz alterações que prometem acelerar o julgamento de ações. As novas regras começam a valer a partir de março do ano que vem. Bom, e para falar conosco sobre o novo CPC, nós estamos recebendo aqui no estúdio do AGU Brasil, doutor Fernando Albuquerque, advogado-geral da União Substituto. Bem-vindo, doutor Fernando. Prazer é todo nosso estar participando desse programa. Nossa equipe aqui da Secretaria-Geral de Consultoria do Gabinete do AGU Substituto da AGU teve uma participação significativa e foi muito bom. Cresceu-se muito a instituição participando desse processo legislativo. Muito bem. Também estamos recebendo o doutor Benedito Cerezo Pereira Filho, que é professor da USP, que nos honra com a sua presença. Muito obrigado, doutor. A gente que agradece essa oportunidade de poder mais uma vez estar discutindo e refletindo sobre esse novo código. Muito bem. A gente viu na reportagem que o novo CPC foi construído por várias mãos. Doutor Fernando, como que foi a participação da advocacia pública, o senhor que estava muito próximo durante esse período todo? Ah, perfeito. Desde que tivemos o projeto de lei no Senado Federal, foi criado um grupo de trabalho para acompanhar, analisar os dispositivos e fazer proposições perante o poder legislativo. Primeiramente, nós tínhamos uma reunião de diversos advogados, muitos deles professores de processo civil, ou outros com a experiência na área contenciosa, e nós buscamos trazer essa experiência e essa atividade acadêmica de alguns membros para dentro do Código de Processo Civil. Não só olhando disposições de interesse da fazenda pública, disposições também que tratavam de prerrogativas da advocacia pública, mas também olhando o Código Civil em geral, tentando contribuir para a sociedade com o aprimoramento desse texto. Muito bem. Doutor Cerezo, o senhor estava na comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do novo CPC. Então, o senhor recebia também todas as sugestões que foram encaminhadas de várias formas, nós vimos na reportagem. Como é que foi esse fluxo de participação? Sem dúvida nenhuma, essa foi a grande virtude da comissão. A comissão não tomou o Código como sendo algo de responsabilidade só dela ou de um produto só dela. Desde o início, o ministro Fux sempre deixou claro para nós que nós estaríamos, sim, apresentando as propostas, mas sempre dispostos ao debate, a discutir essas questões. E assim foi feito com dezenas, centenas de audiências públicas. E o mais importante do que permitir essa participação através dos e-mails era analisar esses e-mails. Então, nós tínhamos na comissão um tempo para analisar esses e-mails e muitos deles foram utilizados, se não na totalidade, mas em alguns pontos, inclusive para que a gente pudesse, às vezes, mudar de opinião. Às vezes, nós estávamos seguindo um determinado objetivo e a gente acabava, tendo em vista essas colocações, alterando e buscando um dispositivo para o código que fosse o mais acertado. Apenas para exemplificar, o senhor lembra de um caso específico onde uma sugestão que veio de fora acabou entrando no texto do novo CPC? Foi na audiência pública em Manaus que nós fomos alertados, principalmente para a questão do procedimento eletrônico, da dificuldade que seria em Manaus. Inclusive, nos dizendo que de 62 municípios, apenas dois eram ligados por terra. Então, a dificuldade de se passar é fibra ótica. E nós tínhamos, até aquele momento, a orientação de um código 100% eletrônico e a gente, então, passou a tomar esse cuidado e nos reportamos à lei do processo eletrônico. Perfeito. Doutor Fernando, por que a aprovação do código, a construção desse novo texto, é visto por, eu falei com vários profissionais do direito e quase todos coincidem em dizer que foi um grande avanço. É uma unanimidade. Por que, doutor Fernando? Olha, nós entendemos que é um grande avanço porque ele concretiza o direito do processal civil moderno. Ele tem até um dispositivo de entrada que diz que o código tem que ser interpretado à luz da Constituição. E ele buscou, nós verificamos pela análise do código, que ele buscou efetivamente essa comunicação com a Constituição, com os direitos fundamentais, com os princípios constitucionais. Por exemplo, o princípio do acesso à justiça. Há uma previsão, por exemplo, de que toda decisão, todos os fundamentos de uma petição que serão analisadas pelo juiz. Há uma simplificação do processo, na medida que, numa contestação, o réu pode alegar uma série de questões que antes ele tinha que utilizar de instrumentos diversos. Então, ele pode não só tratar do mérito, mas pode tratar da argüição de competência, pedidos contrapostos. Se buscou também cumprir o princípio da celeridade processual, do tempo razoável do processo, diminuindo recursos, concentrando atos. A própria previsão do processo eletrônico, que ajuda também nessa agilidade da videoconferência. A gente vê, o que foi verificado, que inúmeros dispositivos se aproximam a esses direitos fundamentais, a esses princípios já previstos na Constituição, tornando-se, na verdade, um código agradável, importante para a sociedade, entendo também, aceito pelo mundo acadêmico. Muito bem. Doutor Fernando, a advocacia pública também considera o novo código um avanço? Há, sim, nós consideramos, embora se possa dizer que houve algumas modificações em relação à defesa fazendária, mas entendemos que eram modificações que eram necessárias para trazer para um tratamento mais isonômico entre a atuação da fazenda pública no processo civil e outras partes. Então, entendemos que houve um maior equilíbrio, mas há inúmeros avanços que possibilitam, continuam possibilitando de forma devida a defesa do Estado brasileiro de forma eficiente. Há uma previsão, em geral, da advocacia pública que nós entendemos que é muito importante, que é um segmento tão importante quanto o Ministério Público, a Defensoria, por fazer parte das funções essenciais da Justiça. E inúmeros dispositivos que auxiliaram, como nós falamos, na celeridade, na segurança jurídica, com a uniformização de entendimentos, como o incidente de resolução de demandas repetitivas, a busca por seguir a jurisprudência uniforme em tribunais superiores, questões que entendo que vão auxiliar muito na atividade da advocacia pública e entendo para dar maior segurança jurídica para o Estado brasileiro. Perfeito. Depois do intervalo, nós continuamos conversando sobre o novo CPC e teremos a participação também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, aqui no AGU Brasil. Até já. Acompanhe as notícias da Advocacia Geral da União também pelo rádio no programa AGU Brasil. O noticiário vai ao ar de segunda a sexta-feira às dez e meia da manhã, com reprise às nove horas da noite. Combate à corrupção, defesa do patrimônio público, direitos do trabalhador, meio ambiente, saúde e educação são alguns dos temas abordados. Em Brasília, o AGU Brasil vai ao ar pela Rádio Justiça FM pela frequência 104,7. No resto do Brasil, o programa é transmitido por emissoras parceiras em Minas Gerais, Bahia, Rio Grande e Rio Grande do Sul. O AGU Brasil também integra a programação do satélite RadioSat da EBC, o mesmo que transmite a voz do Brasil com mais de 10 mil emissoras. Estamos de volta com o AGU Brasil, hoje discutindo o novo Código de Processo Civil. Aqui no estúdio, nós estamos conversando com o doutor Fernando Albuquerque, advogado-geral da União Substituto, também com o professor Benedito Cerezo Filho, que gentilmente atendeu o nosso convite e veio aqui ao AGU Brasil. Mas a nossa equipe também foi às ruas, foi ao Supremo Tribunal Federal para conversar com o ministro Luiz Fux, porque o ministro Luiz Fux coordenou o grupo que elaborou o anteprojeto do CPC. Ele cita agora três pontos que ele considera fundamentais nesta reforma do Código de Processo Civil. Vamos acompanhar. Eu basicamente citaria três grandes fatores que a comissão considerou para, digamos assim, viabilizar uma prestação da justiça nesse prazo razoável. Em primeiro lugar, nós desformalizamos o processo. O processo era muito preen de solenidade, muitas liturgias, de sorte que hoje os procedimentos são mais célebre. Ou seja, chega a ser sentença através de um caminho mais abreviado. Em segundo lugar, nós também eliminamos uma certa prodigalidade recursal de que o sistema brasileiro processual padecia. Então, nós eliminamos a possibilidade a todo momento de se recorrer das decisões judiciais, até porque, por amostragem, nós verificamos que num processo só em que o juiz proferiu cinco decisões no curso do processo, foram extraídos 25 recursos. Então, nós criamos basicamente um recurso único, sem preclusão, no qual a parte pode manifestar todas as suas irresignações que sofreram durante o curso do processo. E, por fim, nós hoje convivemos com o contencioso de massa em que nós temos milhares de ações com a mesma tese jurídica. Então, nós criamos um instrumento através do qual os tribunais locais e, numa segunda instância, os tribunais superiores ou o Supremo ou o Superior do Tribunal de Justiça, dependendo se a matéria for constitucional ou infraconstitucional, através desse instrumento o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderão, numa só decisão, resolver milhares de ações porque será obrigatória a adoção daquela tese jurídica fixada pelos tribunais superiores. Então, criamos um incidente de resolução de demandas repetitivas que é, digamos assim, tivemos como paradigma um modelo alemão do processo modelo em que eles escolhem um grupo de processo com a mesma tese jurídica, aquela tese é decidida e ela é introjetada em todas as ações iguais. Nós temos milhares de ações que têm a mesma tese jurídica e, com isso, nós vamos fazer prevalecer a regra de que, se todos são iguais perante a lei, todos também serão iguais perante a jurisprudência. Perfeito. O ministro Fux fala sobre essas alterações que afetam diretamente o dia a dia dos profissionais do direito, mas também afetam a sociedade. Doutor Fernando, o que a sociedade pode esperar a partir de março, do ano que vem, quando estiver regulamentado o novo CPC? Perfeito. Como o ministro Fux falou, é um código que busca simplificar, ou seja, tornar mais acessível e inteligível para o cidadão comum as leis processuais, que eram muito formais, muito técnicas. Inclusive, entre as medidas desse excesso de formalismo que tinha, hoje se possibilita que questões formais possam ser saneadas. Há essa possibilidade durante o processo, buscando sempre uma resolução de mérito. Outra vantagem, como sempre tem se falado, é a celeridade, acabou-se restringindo o número de recursos, principalmente acabou-se com o agravo retido, de certa forma acabou-se com aquele agravo de instrumento para subir os recursos extraordinários, na medida que o juiz de eximidade é dos tribunais superiores, tornando-o mais cérebro. E também, acho que um ponto bastante positivo que o ministro acabou não mencionando, o ministro Fux, mas que foi aqui um dos distanciados, inclusive, da comissão de judícias aqui presente, o nosso professor Benedito Cerezo, é uma das questões é buscar a resolução dos conflitos através da conciliação e mediação, professor, que entendo que é uma das grandes vantagens do código, de buscar essa autocomposição, embora no judiciário, mas com isso também buscando, de certa forma, diminuir a quantidade de processos. Isso tudo acaba gerando um benefício para a sociedade, buscando, de certa forma, gerando, melhor dizendo, um poder judiciário mais ágil, que atenda de forma mais expedita os anseios de toda a sociedade e daqueles que necessitam utilizá-lo. O senhor, doutor Cerezo, teria algum outro ponto, além dos que foram mencionados, importante para destacar? Eu acho que foi muito bem colocado, tanto pelo ministro Fux, como pelo vice-ministro, toda essa questão de se buscar evitar o excesso de formalidade e, principalmente, muito bem posto, evitar essa cultura demandista, ou seja, sendo possível a conciliação, a mediação, porque, a partir do momento que se busca uma decisão judicial com as partes contrariando o interesse uma da outra, aí o tempo não tem como evitá-lo. E essa questão do tempo, se nós poderíamos dizer assim, que talvez ficou faltando no código, acho que é possível também a gente tocar naquilo que talvez a gente ache que poderia ter sido diferente. e aí foi uma alteração que ocorreu na análise na Câmara dos Deputados, que é justamente a possibilidade da sentença produzir os seus efeitos imediatamente, ou seja, o recurso de apelação não teria o condão de impedir que aquela decisão proferida em contraditório no primeiro grau, depois de muito tempo, às vezes de anos, esse recurso de apelação por si ou em si, ele não impediria que o vencedor já obtivesse aquela tutela jurisdicional. Mas, por uma questão e é importante do jogo democrático, na Câmara entendeu-se em manter como é hoje, ou seja, a simples interposição do recurso de apelação já é suficiente para impedir que aquela sentença produza efeito. Então, de uma certa forma, a gente retirou a importância da jurisdição do primeiro grau, a importância do juiz de primeiro grau. Eu acredito que nós vamos resgatar isso. Em outras palavras, há alguns temas, ainda que não seja para todos, mas há alguns temas que eu acho que chega a ser ilógico você precisar do duplo grau. Um juiz de primeiro grau tem condições, evidentemente, de dizer que um cheque é um cheque e decidir uma ação de despejo. Não precisaria da intervenção do tribunal para isso. E hoje, quando nós temos, tem intervenção do segundo grau e depois temos a STJ e a STF. Então, acho que nesse ponto o código recuou um pouco, mas isso não tira de jeito nenhum o brilho e o objetivo que foi racionalizar a utilização dos recursos. Muito bem, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco a Geobrasil está de volta discutindo o novo Código de Processo Civil. Estamos de volta com a Geobrasil e a nossa equipe conversou com o ministro Luiz Fux e ele também comentou as mudanças do CPC para a advocacia pública. Vamos ver. Pela primeira vez, a advocacia pública tem um capítulo próprio no Código de Processo Civil que trata exatamente das suas vicissitudes. Porque é importante observar que a advocacia pública cuida do interesse de todos nós. então ela não pode ter um tratamento igual àquele profissional que apenas digamos assim exerce a sua função em prol de um cliente único. A advocacia pública cuida de interesses transindividuais que transcendem a figura do cidadão isolado. Então ela tem que ter digamos assim prerrogativas pró-pópulo prerrogativas em favor do povo. Então tudo que se defere a advocacia pública tem sempre em mira a melhor satisfação dos interesses do povo. Então a advocacia pública tem o prazo dela dobrado tem as suas intimações que não deixam escapar o ato de comunicação processual do poder público. Então a advocacia pública ela tem que ela efetivamente ela teve o tratamento que merecia. Inclusive no tocante a sucumbência que nós atendemos ao pleito justo da advocacia pública exatamente nessa medida em que os advogados públicos se desdobram para atender milhares de ações todas do interesse de toda a coletividade. Pois é, doutor Fernando a questão dos honorários que o novo CPC prevê era uma reivindicação antiga da categoria mas não foi só esse não foi esse o único avanço para a advocacia pública, né? Não, não foi o único avanço né? Existem inúmeros outros avanços previstos no Código de Processo Civil em relação ao advogado público um deles que nós podemos mencionar é de não se buscar culpar o advogado público pelo não cumprimento da decisão judicial embora o advogado público ele esteja representando um ente público um órgão uma entidade pública cabe a ela o cumprimento da decisão e o que algumas vezes infelizmente ocorreu é de determinação de prisão do advogado público representando esse ente ou mesmo a fixação de multa para esse advogado público quando muitas vezes ele não tinha governança do cumprimento da decisão judicial então foi previsto isso no novo Código de Processo Civil além disso também foi previsto que o advogado público que uma das nossas maiores podemos dizer é a atuação da advogacia pública é feita com com servidores que tem fé pública né? Então um dos maiores bens da advogacia pública é a confiança que o Poder Judiciário tem nas informações que nós levamos perante os vários órgãos perante o magistrado né? Em virtude disso se colocou também previsto no novo Código de Processo Civil a responsabilização dos advogados apenas quando evidenciado fraude ou domo né? Porque se pressupõe que houve uma atuação com fé pública tal como todo o ato do servidor só que voltando para os honorários os honorários eram uma questão que muito tempo se reivindicava né? No Código de Processo Civil de 73 havia uma grande dúvida se seram os honorários da parte né? Ou do advogado né? Houve controvérsias no próprio Judiciário por exemplo no Superior Tribunal de Justiça acerca de quem caberia os honorários sucumbenciais né? E acabou-se até a jurisprudência do STJ no sentido de que com o Estatuto da Ordem o artigo 22 que prevê que os honorários convencionados os honorários habitados pelo juiz e sucumbenciais eram daqueles escritos na Ordem acabou-se delineando caber ao advogado só que ainda havia controvérsias se caberia o advogado público a receber esses honorários né? O ministro Adams chegou a proferir um parecer dizendo que seria funcional a percepção de honorários que seria possível compatibilizá-la com os subsídios recebidos pelos advogados contudo que era necessário a lei estabelecer essa possibilidade em virtude disso acabou-se até prevendo no Código de Processo Civil e nesses termos da possibilidade de percepção de honorários mas desde que previsto em lei e nós entendemos que isso vai otimizar tal como o ministro falou são questões ultra supra individuais que são tratados muitas vezes valores significativos para o Estado brasileiro que um provimento que não tenha sido corretamente defendido pode causar um dano muitas vezes até irreversível para o Estado em virtude disso se buscou se prestigiar com os honorários e entendemos que vai ajudar numa gestão por resultados da justiça a justiça vai buscar resultados vai buscar defender de forma devida os órgãos e entidades públicas quer dizer não de forma devida que já o faz mas vai buscar alcançar maiores resultados ainda vai estimular mais ainda e se pode inclusive estabelecer metas da instituição para alcançar esses resultados a própria instituição pode estabelecer isso e com isso cada vez mais melhorando a defesa do Estado brasileiro e melhorando a defesa do interesse público interesse da sociedade professor Cerezo o senhor está vivendo neste momento um momento de transição até em classe eu imagino porque é o momento de preparar também os futuros profissionais para este novo texto e não só os futuros como os profissionais que estão atuando como é que está sendo esse momento para a área está sendo bem agitado são palestras e na universidade desde o momento lá em 2010 que nós começamos a atuar na comissão para se elaborar o projeto que a gente já vem trabalhando em sala de aula com a possibilidade do novo código que agora é real então a gente em sala de aula já consideramos o atual código como passado estamos apresentando o código novo e na advocacia eu advogo aqui em Brasília no escritório do doutor Eduardo Ferrão que é uma satisfação advogar nesse escritório eu sou coordenador de estágio então a gente também nós temos eventos e convidamos os profissionais para ir até o escritório e passar essa nova realidade inclusive o professor Marinoni tem ido sempre lá é um jurista que eu diria hoje de primeira linhagem e que tem contribuído muito conosco nisso então eu acho que cabe a nós enquanto advogados docentes buscar esse exercício de reflexão da forma mais qualitativa e quantitativa possível para que realmente quando chegar março de 2016 a gente possa contribuir com o judiciário para que a prestação da tutela judicial seja adequada o professor Fernando dentro da AGU o movimento também é agitado para se preparar? olha bastante agitado até porque os advogados estavam nos bancos da academia na época do código de processo de 73 inclusive até é interessante nós estamos fazendo vamos fazer um concurso público agora futuramente e estamos com aquela dúvida vai se pedir o que? o código de processo de 73 ou o novo código? ou vai se pedir os dois? mas em geral se adota a pedir a legislação que está em vigência mas aqui realmente existe essa dificuldade mas aqui através da Escola da Advocacia Geral da União nós temos nos empenhado para instruir os colegas atualizar os colegas o próprio ministro fez uma palestra até quem saia o professor possa fazer uma palestra também para a nossa escola e o professor Luiz Fux fez uma palestra e nós temos alguns colegas que participaram até do grupo que também são professores o procurador federal Paulo Gustavo o procurador Rodrigo Pereira participaram do grupo que acompanham o código e que teve uma interação com a comissão de juristas uma interação no Congresso Nacional que tem proferido cursos atualizando os nossos colegas das carreiras da Advocacia Geral da União perfeito infelizmente o nosso tempo é curto e já acabou mas eu quero agradecer demais a presença do Dr. Fernando muito obrigado nós que agradecemos Lucas é um prazer estar aqui e estamos sempre à disposição para qualquer nova entrevista e qualquer esclarecimento sobre a nossa instituição perfeito professor Cereza Dr. Cereza muito obrigado igualmente já digo para o senhor até a próxima muito obrigado sou eu que agradeço a oportunidade muito bem e o AGU Brasil termina aqui se você quiser mais informações a respeito da Advocacia Geral da União você pode acessar o site agu.gov.br ou as nossas redes sociais nós voltamos na próxima edição com um novo tema até lá tchau